Em igreja e no mic, a nossa história da Eva Adão, pai, onde você está? Estou atrás, tá árvore, estou sentindo vergonha Quem te disse? Quem te falou? Você comeu a fruta, tá árvore Que eu proibi Não fui eu Foi a mulher que papai me deu Me enganou Me deu a maçã E eu comi Por isso que estou no Pai Por isso que estou no Vocês cometeram o melhor erro da vossa vida Não gostou mais comida Não gostou Vocês sofrerão Na vossa vida Terão arrastado Não gostou mais fruta Não gostou mais comida Não gostou mais nada Não gostou Não gostou Não gostou mais comida Não gostou mais fruta Mas o que? Isso tudo pro que? Mas o que? E pra que? Machadinhos and the beat Não gostou mais fruta Não gostou mais comida Não gostou mais nada Não gostou Não gostou mais fruta Não gostou mais comida Não gostou mais nada Não gostou Não gostou mais fruta Não gostou mais comida Não gostou mais nada Não gostou Não gostou mais fruta Não gostou mais comida Não gostou mais nada Não gostou Essa mulher aqui tem poteri Nós aqui estamos a sofrer Essa mulher aqui tem poteri Big songs on the track